Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, né? Aqui a área da mata, ó, essa encosta, quando a obra começou, só não tinha vegetação aqui em toda essa área aqui, ó. Era apenas o barranco aqui e fizeram algumas intervenções aqui no período das obras para poder reter um pouco desse material por aqui. Dá para ver a umidade subindo aqui de dentro da mata, ali, ó, parecendo até embaçado por aqui. Mas o trabalho vai continuar, o cativeiro era ali, ó. Eu pilotava ali daquele terraço, ali do meu amigo Eli. Estava reformando ali e já tive que entregar. Imóvel, eu tenho que só pegar minha mesa, deixei uma mesa aí para os equipamentos. Talvez eu pegue lá hoje, vamos ver como é que vai ser. Girando por aqui, ó, nós temos a obra da Arena MRV. E resiste bem aqui, apesar das chuvas dos últimos dias, né? Fortes chuvas aí, chuvas intensas que atingiram e castigaram todo o estado aí de Minas Gerais. Então, tivemos aí todo esse problema em vários locais aí do estado, mas a obra suportou bem. E aqui, eu postei ontem no Twitter, até informando aí que a torcedora ficou despreocupada. Alguns me atacaram lá, mas, ah, você está pensando em estádio com todo mundo. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, torcei para que não tenhamos mais vítimas aí, devido às chuvas. Tivemos aquela tragédia em Capitólio e vários locais aqui de Minas Gerais estão sob alerta, né? Vamos torcer aí para a chuva. Eu acho que já choveu o que precisava. Então, torcer para a chuva. Vim um pouquinho mais leve aí. Pessoal, parece que a colocação dos clipes terminou e a colocação dos perfis aqui no revestimento segue avançando, ó. Não sei se eles podem ou se eles conseguem trabalhar aqui com essas chuvas. Não está sendo chuva de raio, não, né? Tempestade magnética, não. Então, elétrica, na verdade, né? Com raios, trovões, não. Mas acredito que seja perigoso aí andar segurando essas estruturas metálicas aí no período de chuvas, ó. Mas instalaram já um bom trecho desses perfis aqui desse lado. E o estádio vai tomando forma, né? Ontem, inclusive, vi no Twitter uma publicação internacional falando sobre as obras aqui do estádio. Que, de certa forma, vai trazendo uma visibilidade muito grande aqui para o atlético, para a própria arena MRV. Os contornos da cobertura já vão ficando prontinhos por aqui também. Então, quando a gente puxa a imagem um pouquinho mais para trás, assim, a abertura abre um pouquinho mais a imagem e a gente tem o perfil certinho do que será a arena por aqui. Então, dá para ver aqui parte do revestimento. Lembrando, mais uma vez, para quem está chegando agora no canal, porque todas as vezes que eu mostro o revestimento tem gente perguntando, né? Essa camada que você está vendo aqui, ela ficará oculta, né? Por baixo de mais duas outras camadas. Então, não se preocupe em relação à aparência do revestimento do estádio nesse momento. Isso tudo você não vai nem ver, porque essa é apenas a primeira camada aqui do estádio. Acima dele ainda teremos uma camada com revestimento térmico e acústico com lã de rocha, né? E ainda depois dele, o revestimento final, né? De acabamento aí, que provavelmente, pelo que a gente acompanhou, será de alumínio. Parte desse revestimento, a gente acredita que sejam esses rolos aqui, ó. Que estão guardadinhos aqui, cobertos com as lonas, para não molharem nesse período de chuva, né? Então, logo, logo devem instalá-los por aqui. Lembrando também que amanhã faremos o sorteio às 11 da manhã. Ainda dá tempo. Se você fizer a sua inscrição e se tornar membro até a noite de hoje, eu vou fechar a lista para o sorteio. Provavelmente amanhã aí, cedinho, por volta às 6 da manhã, 5 da manhã, eu vou fechar a lista para o sorteio. Então, dá tempo para você correr lá ainda e se inscrever. Então, corra lá, se inscreva, para você participar e concorrer a uma arena, a uma arena MRV em miniatura, né? Deve ter ali uns 20 por 30 centímetros, talvez, e uns 15 de altura. É gigante, é maior até que a arena oficial. O pessoal tem perguntado como que faz para adquirir a arena. Vamos ver se eu deixo o contato do Elcio aí na descrição. Mas ele, a princípio, me falou que não venderia a arena, não. Foi um presente para mim. Envolveu quase 60 horas de trabalho ali. Então, foi um presente para que a gente pudesse sortear aqui no canal. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o contato dele aí na descrição. Vocês andem em contato com ele lá. O Elcio Jacques, ele é inscrito aqui no canal e comprou um dos meus drones, inclusive. Vendi um drone para ele há algum tempo já. Acho que lá no mês de junho, julho. E aqui, o revestimento vai chegando até a portaria 3. Não tivemos grandes avanços, não. E tem muito material para ser instalado já, ó. Estocado ali no chão. Talvez estejam esperando realmente esse período de chuvas dar uma... As chuvas, assim que elas derem uma trégua aqui, devem retomar aqui a instalação aqui nessa área. Então, vamos torcer para que a chuva caia devagar, né? Como diz a música. Para que não tenhamos grandes impactos por aqui, não. E aqui, ainda tenho carretas aguardando aí a descarga. Ali são telas de proteção para os vãos ali, né? Para os limites ali da obra. Para ninguém cair lá de cima. E mais perfis aqui. Pré-fabricados, né? Em uma das nossas lives, nós recebemos a engenheira Agatha, que trabalhou aí na obra, né? Não trabalhei mais. Mas ela explicou até a diferença entre o pré-moldado e o pré-fabricado. No caso da obra, eles são pré-fabricados. As peças que vêm montadinhas aí. E esse processo do pré-fabricado, ele garante um controle maior no sentido de manter todos os parâmetros de fabricação, né? Tanto de parâmetros de dimensional quanto de qualidade também. É um ambiente mais controlado, né? Para se fabricar as peças do que fabricar tudo aqui em loco, na obra, né? Então, essa é a razão de terem feito o processo dessa maneira. Nós vamos por aqui, ó. Então, nesse cantinho, encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. Se inscreva. Se inscreva.